Você já parou pra pensar que, apesar de vivermos em um universo com três dimensões, largura, altura e profundidade, o tempo é sempre tratado como algo diferente? Ele não é um espaço, mas sim uma flecha, que aponta apenas para a frente. Mas será que isso é verdade? Hoje vamos mergulhar na ideia mais radical da física moderna. E se o tempo for uma dimensão física, exatamente como o espaço? E se ele pudesse ser dobrado, moldado e até percorrido em diferentes direções? Isso pode parecer ficção científica, mas cientistas estão explorando modelos onde o tempo tem estrutura própria e até mesmo topologia. Prepare-se pra entender como essa nova visão está mudando tudo o que sabemos sobre a realidade. Antes de falarmos do novo, precisamos entender como o tempo era visto antes. Em 1905, Albert Einstein propôs que o tempo e o espaço são partes de uma única estrutura. O espaço-tempo. Isso significa que eles estão interligados e eventos podem ser descritos por quatro coordenadas. Três de posição e uma de tempo. Na teoria tradicional, o tempo não era considerado uma dimensão física ativa, como o espaço. Ele era apenas um pano de fundo, uma maneira de descrever como as coisas mudam. Ninguém pensava que ele pudesse ter formas, padrões ou até proteger a luz contra o caos. Será que o tempo é apenas mais uma dimensão escondida sob nossas narinas? Hoje, físicos estão sugerindo que o tempo pode ter simetria, topologia e até poder ser manipulado como o espaço. Essas ideias estão começando a revolucionar nossa compreensão da realidade. Se o tempo tivesse estrutura física, então ele poderia ser moldado. Isso explicaria fenômenos como buracos de minhoca, viagens no tempo e até a existência de cristais do tempo? E se o tempo não for apenas uma flecha, mas um tecido que podemos dobrar? Vamos agora falar sobre uma descoberta recente que sugere que o tempo pode realmente ser uma dimensão física. Cristais do tempo são estruturas que se repetem não apenas no espaço, mas também no tempo. Imagine um relógio cujos ponteiros nunca param, eles seguem um padrão constante, inalterável, como se o próprio tempo tivesse forma. Esses cristais mantêm um estado oscilatório contínuo, mesmo sem energia externa. Eles são protegidos por leis da topologia. O ramo da matemática que estuda formas que resistem a deformações, isso sugere que o tempo tem propriedades físicas próprias. Se o tempo tiver estrutura física, então ele pode ser estudado, medido e talvez até controlado. Isso muda completamente a forma como vemos o universo. E se pudéssemos criar padrões temporais, assim como fazemos padrões espaciais? Será que o tempo é só um tipo de material que ainda não entendemos? Alguns físicos estão explorando a possibilidade de dobrar o tempo como fazemos com o espaço. Se isso for possível, então o tempo deixaria de ser linear e passaria a ter curvas, laços e até múltiplas camadas. Se o tempo for uma dimensão física, então ele pode ter fronteiras, limites e até singularidades. Isso pode nos levar a descobrir novos tipos de partículas, ondas e até novas formas de energia. E se o tempo for mais do que apenas uma linha? E se ele for um campo, como o gravitacional? Agora, vamos explorar o impacto dessa ideia nas leis da física e no universo. Recentemente, pesquisadores criaram flashes de luz que surgem e desaparecem do nada. Graças à topologia temporal, isso mostra que o tempo pode ter uma estrutura tão robusta quanto o espaço. Nossa física clássica diz que a luz precisa de uma fonte. Mas se ela puder surgir por causa da estrutura do tempo, isso sugere que há algo muito mais profundo acontecendo. Será que estamos olhando para o universo de forma errada? Na mecânica quântica, o tempo tem sido questionado como algo simétrico. Isso significa que ele pode ter múltiplas direções e não apenas uma flecha fixa? E se o tempo pudesse voltar atrás como o espaço? Se o tempo tiver estrutura física, então ele pode ser atravessado? Isso abre a porta para viagens no tempo, seja no futuro ou no passado. Claro, ainda é pura especulação, mas está baseada em matemática real. E se viajarmos no tempo não através de máquinas, mas pela própria estrutura do universo? Há teorias que sugerem que o universo inteiro pode estar girando e esse giro afeta como o tempo se comporta. E se o Big Bang foi apenas o início de uma rotação cósmica? Se o tempo for uma dimensão física, então ele pode ter bordas, ciclos e até influenciar como a matéria se move. Isso pode nos levar a novas teorias sobre buracos negros, energia escura e até a origem do cosmos. E se o tempo for um motor por trás de tudo o que vemos? Agora, vamos olhar para o futuro e ver o que os cientistas estão planejando. Com o avanço da tecnologia, físicos estão testando teorias onde o tempo tem estrutura física. Alguns desses experimentos já revelaram padrões surpreendentes. Se o tempo for físico, isso pode abrir portas para novas tecnologias como comunicação instantânea, armazenamento de informação em estados temporais e até dispositivos capazes de navegar no tempo. Será que o futuro da ciência começa com o tempo sendo programado? Até agora, o tempo só podia ser observado indiretamente. Mas com novas ferramentas como o telescópio James Webb e futuros experimentos quânticos, talvez consigamos ver o tempo de forma mais concreta. Se o tempo for uma dimensão física, então cada momento que vivemos é parte de uma estrutura maior. E se somos apenas pontos nessa estrutura e não donos dela? Será que o tempo tem sua própria geografia? Outra hipótese fascinante é que o tempo pode ser parte de um campo universal, como o campo gravitacional. E se ele for influenciado por outros corpos celestes, como o planeta 9, ou até mesmo por buracos negros, quantos dos mistérios do universo podemos resolver com essa nova perspectiva? Então, o que achou dessa jornada? Mas espere, ainda tem mais um fato surpreendente. Sabia que os cientistas já criaram padrões de luz que existem porque o tempo tem estrutura física? E se o tempo for o próximo grande elemento a ser domado pela humanidade? Isso nos faz refletir. Será que o tempo é uma dimensão física e nós estamos apenas começando a entender? E aí, qual parte dessa jornada te deixou mais impressionado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima aventura!